A família de Cassandra de Sousa Oliveira, que morreu no acidente do Luquinho, o Luquinho, falou com a nossa equipe. A Cassandra era a mãe das duas meninas. A gente pensou que era uma mãe de uma menina e outra mãe de outra. Não! A Cassandra, que morreu, é mãe das duas. Uma saiu do hospital e a outra está internada. Uma tinha dois anos e a outra tinha onze anos. Filha da Cassandra, que morreu na hora. Ela morreu na hora e as filhas ficaram gravemente feridas. Olha isso! Ah, meu Deus, que tragédia, né, Ana Paula? Após o acidente, a família de Cassandra de Sousa Oliveira, de 36 anos, vem buscando forças para seguir adiante e lutar por justiça. A única coisa que a gente quer é justiça. A gente quer justiça, porque a minha voz não está... Está com uns três dias que a minha voz bebe assim. Porque da hora que eu soube esse acidente, eu não dormi mais. É muito revoltante, porque a gente está vendo aí que o que mais está acontecendo hoje é acidente, é violência. A polícia trabalha bem. A polícia... A polícia prende. Só que eu não sei o que está acontecendo, que aparece sempre o defensor e solta logo quase na mesma hora. Acho que o mundo tem prudência. Eu quero que eles paguem. Eu quero que eles paguem pela morte de minha filha e dos outros que morreram também. Eu quero que eles paguem. Cassandra foi uma das vítimas que morreu atropelada por uma caminhonete na BR-316, na zona sul de Teresina. Quem estava na direção era o Stanley Gabriel, namorado do influencer Pedro Lopes Lima Neto, conhecido como Loquinho. O motorista tem 18 anos e não tem carteira de habilitação. Segundo a mãe de Cassandra, a filha saiu de casa para votar e a última vez que conversou com ela foi horas antes do acidente. Ela saiu para ir votar. Aí eu acho que de lá que ela não foi votar onde ela morreu, né? Ela votava no colégio mais para cima, né? Aí de lá que eu não sei, né? Que nós liguemos para ela assim, 5 horas da tarde, 6 horas. Não, antes de 5 horas nós liguemos para ela. Saber se ela já estava chegando em casa, que a gente sempre tinha o cuidado dela andar assim mesmo com as crianças. A gente sempre tinha o cuidado de estar ligando. Aí ela, não, está bem, está tudo bem, está tudo bem. Cassandra estava com a amiga Marli Ribeiro, que também morreu atropelada. Além das duas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Sueli, de 11. As crianças ficaram gravemente feridas. Elas foram trazidas para o Hospital de Urgência de Teresina. A Maria Alice tem ferimentos na perna e no quadril. Ficou em observação na unidade, mas já recebeu alta. Já a Maria Sueli segue internada na UTI. Está entubada, tem vários ferimentos pelo corpo e seu estado de saúde é grave. Joana e Francisco perderam a filha e agora temem perder a neta. No caso aí, foi minha filha que foi e não volta mais. A minha neta mais velha, ainda está entubada, ela está sedada. A outra, graças a Deus, conseguiu já ter uma neta. A menina está lá no HUT, porque mandaram ela ir para fazer alguma avaliação, para saber se a menina não tinha ficado assim mesmo com alguma sequela, para depois não aparecer outro problema, né? Mas a mais velha ainda está inconsciente. Parece que quebrou alguma coisa dela, levou, bateu a cabeça. E a gente está preocupado também, muito com isso aí. A gente está muito preocupado. Ah, minha filha, desculpa, meu bem. Oh, minha filha, estou preocupada. Estou muito preocupado, porque é uma coisa muito complicada, uma coisa que dói muito na vida da gente, que além de ter tirado um pedaço de mim, aí tem mais outro pedaço que está em risco. A criancinha hoje, aquela que tem dois anos, já hoje de manhã, ela já acordou de manhã chamando pela mãe dela. A gente fica aí chorando, sem saber o que fazer. Stanley foi preso e passou por audiência de custódia. A prisão foi convertida de flagrante para a preventiva. Já o influencer deve ser indiciado pelo crime de empregar veículo automotor à pessoa não habilitada. O mecânico Tiago Henrique do Nascimento, de 38 anos, que também morreu no local após ser baleado durante uma confusão entre os moradores que queriam linchar o influenciador e o namorado, era amigo das vítimas. Para custear as despesas da Maria Sueli, que segue internada no HUT, a família de Cassandra está realizando uma campanha. As doações podem ser enviadas para o Pix 869-9920-2209.